Vem pra Franco, quero mostrar pra vocês um dos meus Oscars preferidos que chegou, que é o Oscar Bobo Bee. E eu vou mostrar um pouquinho dele e falar uns detalhes sobre essa espécie pra vocês. Roda a vinheta! Galera, o Oscar Bobo Bee, na minha opinião, um dos mais bonitos, porque ele tem uma coloração amarela no seu corpo, com preta, daí vem até o apelido dele, né? Normalmente ele é conhecido por esse nome devido a essas cores, e é um Oscar que tem uma característica bem diferenciada, que são os seus olhos verdes. Não é uma coisa assim tão reluzente às vezes, mas existe, tá lá, a gente vai mostrar pra vocês no vídeo. Filhotes, não é tão evidente assim, mas quando cresce, fica mais fácil ainda de perceber essa diferença aí. Esse é um peixe que fazia muito tempo que eu não conseguia trazer, aqui fazia dois anos, dois anos e meio que eu não conseguia trazer essa espécie. Com esse padrão, que é o padrão mais característico e tem as características marcantes muito bem definidas, porque às vezes se encontra no mercado, porém não é o verdadeiro. Então, ou ele é um Oscar Bobo Bee misturado com um tigre ou com outra espécie, e não é o verdadeiro, então as características ficam um pouco diluídas, né? Não fica tão evidente. E às vezes você encontra pessoal vendendo o mesmo, né? Com o nome de Oscar Bobo Bee, mas não tem nada a ver. É um Oscar tigre. Então o pessoal acaba enganando muitas pessoas dessa forma. E eu consegui trazer agora eles, os verdadeiros, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais de perto. Olha só, desde pequenininho você já pode perceber já a marcação dele, bem diferente de um tigre, porque ele tem um amarelo já bem intenso desde pequeno. E essa marcação, ela tende a mudar um pouco conforme for crescendo. Então, dizem que essa característica dos olhos verdes aí vem da coloração da água que eles estão, né? Pra eles conseguirem caçar e se alimentarem melhor. Eles desenvolveram essa coloração nos olhos aí pra conseguir enxergar um pouco melhor dentro dessa água, né? Do ambiente que eles vivem. Eu não sei até onde essa informação é verdade, mas faz sentido. Essa coloração pode ser que ajude, né? Ele conseguir enxergar no ambiente dessa forma. Essa é uma espécie que é considerada como um Oscar selvagem, né? Porque se você pegar um albino red rubi ou um bronze, normalmente são peixes que foram frutos de vários cruzamentos genéticos pra obter esses padrões. Esse é o padrão original. Ele é assim, contrário na natureza. Então, ele não tem nada assim que modifique. A coloração dele é um padrão original. É um peixe que é muito exportado pra fora do Brasil. Porque é muito apreciado. Lá fora é esse padrão. E muito buscado, né? Olha só como são saudáveis. Comendo muito bem. Comerração, crescimento deles é relativamente rápido. São peixes que costumam ficar bem grandes. Com uns 30, eu já vi alguns deles com 35 até 40 centímetros. Isso vai depender do aquário, da idade, da alimentação e também da genética, né? Muito bonitos. Sem dúvida aí é um dos sonhos de muitos aquaristas. Principalmente quem é apaixonado por Oscars. Eu, quando eu conheci a espécie, foi uma das que mais me chamou a atenção. E é importante também falar que não é sempre que a gente consegue esse peixe, né? Fazia algum tempo, né? Alguns anos que eu não conseguia. E agora eles estão aqui no padrão verdadeiro. Depois a gente pode mostrar eles adultos aí. Ficam muito bonitos quando adultos. E pequenos você consegue economizar bastante. São bem mais baratos do que quando adultos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um peixe aí que chama bastante atenção no aquário quando adulto. Desde filhote já dá um destaque muito grande. E adulto ainda mais. Destaca bastante essas litros amarelas aí no seu corpo. São muito bonitas. E o olho. Não é algo assim, verde, assim que você bater o olho, você vai ver aquilo tão intenso. Porém, quando você aproxima, você vê esse detalhe que chama bastante atenção. Que é muito bonito aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Para que você se mantenha sempre atualizado nas novidades. E de seguir a gente no Instagram. Se você gostou desse peixe, você pode comprar no nosso WhatsApp. A gente vai deixar aí na nossa descrição do vídeo. E também pelo Instagram ou até pelo nosso site. E aí Transcrição e Legendas por Query